Fala galerinha animada, aqui quem fala é o BellyGames Bom, hoje vai ser um vídeo bem legal de agário de novo Bom, hoje não vai ser especial e eu acho que eu vou jogar com um amigo do grupo E eu aqui jogando enquanto ele não chega ou ele já não sei Então vamos evoluir E gente, vocês sabem que eu sou horrível em joguinhos assim Eu acho horrível nesses jogos E eu não vou poder ficar conversando com eles Agora A ver, a carinha é esquisita também com ela E eu só, isso porque eu tô dando só bolinha verdinha no meu Gente, vocês me acham muito ruim nesse jogo, né? Eu concordo Eu acho que muitas pessoas acham Sou maluca Peraí, é Rumpel? É Rumpel? É Timmy? Eita Timmy? Ai, caramba Será que é o Rumpel? Ele falou que ia usar o Rumpel Eu não ia falar Timmy Acho que eu... Acho que eu... Desculpa galera, eu tô esfriada Gente, como é que é sério, eu tô esfriada Eu não tenho que fazer trabalho, mas não vou jogar agarro Porque se... E tu tem um cara esquisito atrás de mim Ai, eu tô evoluindo o Pokémon Uma coisa muito louca Larga de mim Ficando coisa errada de novo 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 Ele me odeia É sério Esse cachiminho aí me odeia Me odeia, gente Ele me odeia E é isso Sai, Lili Sei lá Sai Gente Essa sou eu Meio que desesperada aqui Cadê o Rumpel? Se ele não apareceu Eu vou ficar muito bolada Deixa eu Se Cuidar Então vamos lá conversão com vocês Jogando esse jogo Que é pra quem não tem nada pra fazer Deixa eu ver se eles Peraí Ah, sério Amigo Entra Vamos jogar No jogo Eu tô perguntando pra ele Se ele É o time Time Aí Ok Ok, vamos lá Bom Eu Obama Eu não votei em você Pra você fazer isso Então Não Eu votei em você Ah, mas eu nem sou do ananismo Então Nem me toque, né Gente Vocês sabem que eu falo Muita bobagem Então Vem aqui Meu querido Dog Que que eu faço Pra tirar isso daqui Aqui Eu tô aqui Convidando o pessoal Do 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 grupo Pra jogar Meu Deus Eu tô gravando Gente Eu vou falar aqui Eu tô falando pra eles Vamos dar um oi pro vídeo Então Vamos lá Aqui 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 A gente vai fazer Crescer Meu querido Por que você fez isso Eu estava muito bem Não vem roubar O Rumpel Nossa Vem Não vem roubar O Rumpel Eu sou incrível Eu sou incrível Vou fazer palavras Meu querido Me Não me toque Não sei porquê Mas todo mundo Eu sou alvo Aqui Isso é Isso é triste Não pode Manda por áudio Manda por áudio Manda por áudio Ah E ele O O Gui Me dá um oi Como vão vocês Pra Hum Snide Dentro do Do Halk Adoidado Não sei porquê Ai O Gui Ta gravando o áudio Pra vocês Ouvirem a voz dele Mandando oi Onde estão? Cadê o Rumpel? Esse vídeo Deu Que tá longo Eu tenho Certeza Meu Deus, cadê o meu timinho? Aí, como alguém se quer ir Sai, minho Minho, não sei como ia lá Sai de mim Sai de mim Opa, que pede Ah, já tô em um nível de respeito E o Canadá quer a Belly, meu querido Meu querido, aqui é Belly, tá? Belly Enns, Belly Youtuber de alta classe Quanta bobeira eu falo Vem, meu querido Não, meu querido Não venha, não Não venha, não Que eu estou em pé de guerra Nossa, eu lembrei de uma música Você não tem coração Não venha, não Que eu estou em pé de guerra O cara Eita Meu, meu Deus Vou, deixa eu ver o que eles mandaram aqui Meu Deus Eu, gente Ele falou assim Eu desisto desse jogo do demônio Eu fico grande Daí me come Se eu for Se eu for A A B Desculpa Agora estou roxa Bom O vídeo já está ficando Meio longo, né? Né, né? Eu não encontrei O Rampo Para a gente fazer o timinho Então é isso, galera Até para as vidas sabelinhas Falou! Até para as vidas sabelinhas